Bem, recebi uma pergunta aqui sobre, Júlio, quando perde o olfato, o que a gente faz de imediato, né, no contexto do coronavírus? Assim, eu tenho muito, tem uma playlist aqui só sobre isso, alteração de olfato, alteração neurológica no contexto do coronavírus, né, uma série de incertezas que a gente tem sobre isso, mas a pergunta eu entendi, e vários fizeram pergunta disso assim, o que a gente faz de imediato? Tem alguma coisa pra fazer, tem que aguardar, quanto tempo aguarda, né, tem pessoas que relatam já meses de perda de olfato, então assim, só pra vocês entenderem, uma das coisas mais importantes é você entender, que aí eu já tenho um vídeo já explicando isso, não vou explicar igual, vou repetir, né, mas só pra você entender, o vírus parece penetrar e inflamar também a parte do nervo olfatório, então por isso a pessoa perde olfato. Normalmente isso é transitório, mas é muito, é a grande maioria das pessoas, não é à toa que nos comentários desse vídeo, a maioria das pessoas falam isso, ó, fique tranquilo, pode aguardar, daqui a pouco você vai voltar, normalmente você vem voltando aos poucos, então isso é a normalidade, na grande maioria das vezes. Vão existir pessoas, quando a gente fala normalidade, é uma curva que a gente existe até de curva normal, que a gente vê que a grande maioria das pessoas que estão aqui no meio, são pessoas que vão ter um período, que vão, o olfato vai perder e depois você vai voltar, mas sem dúvida existem pessoas na ponta, né, de pessoas que são pessoas que vão ter uma perda do olfato por muito tempo, ou até definitivo. Então normalmente o que a gente costuma falar é que a gente espera as primeiras semanas, se isso continuar persistindo, vale a pena sim procurar o especialista. De um modo geral, o otorrino que lida com isso, lembrando, e o fono, né, lembrando que isso não é algo novo, não é algo que aconteceu agora, né, assim, a gente já sabia uma série de doenças, no caso meu, com trauma craniocefálico, que é muito comum que perde olfato. Tem um paciente com AVC hemorrágico, tem um paciente pós-operatório, a gente manipula o nervo olfatório que está ali na base do crânio para tirar algum tipo de tumor, e que eles perdem olfato. E na grande maioria das vezes a conduta é parecida, a gente aguarda um tempo essa fase da inflamação, essa fase da manipulação, espera como isso vai ficar, na grande maioria das vezes o paciente melhora espontaneamente, sem nenhuma intervenção específica, mas esses casos que não melhoram a gente caminha para o especialista, esse especialista faz essa avaliação. Eu dei o exemplo do otorrino, porque normalmente, né, nariz, olfato, o otorrino é o grande especialista nisso, né, o paladar também tem muita reabilitação, principalmente porque lida com o paladar, tudo isso que o fono faz de forma, vamos dizer assim, combinada. A fase aguda, a fase aguda você está doente, está inflamado, você nem pode circular muito porque você está com coronavírus, então realmente tem que esperar, esperar esse período inicial, lembrar que a maioria das vezes isso vai melhorar espontaneamente, e nesse caso específico, ir para o especialista, que aí ele vai fazer análise, né, vai dar alguma medicação, um antinflamatório, um corticóide, ou fazer já parte da reabilitação, que parece ser a conduta que tem sido mais vigente, né, principalmente no contexto novo. E lembrando que tem muito grupo de pesquisa só focado nisso, você bota no Google, você vai encontrar, tem grupo em grandes hospitais universitários, né, hospital das clínicas e outros otorrinos de grandes centros que tem feito pesquisa só com isso. Então ele quer pessoas que perderam o olfato de forma, por causa do coronavírus, para fazer estudos sobre isso, tá bom? Para você ter ideia como isso é tão novo. Espero que tenha ajudado, obrigado. Obrigado.